Conversa com meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Nosso Senhor nos dá a graça na igreja de termos pessoas que são referência para a nossa vida cristã Referência como exemplo Referência como oração A nossa fé nos faz professar Creio na comunhão dos santos E há uma pessoa que marcou profundamente a igreja em seu tempo Que se tornou também o nosso tempo O Beato João Paulo II Ontem nós celebramos o dia litúrgico do Beato João Paulo II Nesse dia litúrgico Há uma proposta na oração da igreja No que se chama ofício das leituras É um ofício no qual se canta ou se proclama um hino Depois os salmos E em seguida Uma leitura da Sagrada Escritura E uma outra leitura Tirada dos padres da igreja Da vida dos santos E o ofício próprio de João Paulo II Incluiu como segunda leitura Deste chamado ofício das leituras Uma parte da humilha pronunciada por ele No início do seu pontificado E é o que eu lhe trago hoje Para a nossa conversa com o meu povo Já que nós somos Contemporâneos De alguém que é bem-aventurado De alguém cuja santidade foi reconhecida Pela igreja E também pelo mundo Uma personalidade religiosa Que supera também todas as fronteiras Nunca um Papa foi tão conhecido Nunca se relacionou com tantas pessoas Com culturas Com línguas Situações religiosas Como João Paulo II E Bento XVI O seu sucessor Que trabalhou junto com João Paulo II Tantos anos Teve a alegria De beatificá-lo E que Deus lhe conceda a graça De canonizá-lo também Vamos a palavras tiradas Da boca do Beato João Paulo II Pedro veio para Roma E o que foi que o guiou O que o conduziu para esta cidade O coração do Império Romano Senão a obediência E a inspiração recebida do Senhor Talvez aquele pescador da Galileia Nunca tivesse tido vontade De vir até aqui Talvez tivesse preferido Permanecer lá onde estava Nas margens do lago da Galileia Com sua barca E suas redes Mas guiado pelo Senhor E obediente a sua inspiração Chegou até aqui Segundo uma antiga tradição Durante a perseguição de Nero Pedro Pedro teria tido vontade De deixar Roma Mas o Senhor interveio Veio ao seu encontro Pedro dirigindo-se ao Senhor Perguntou Covades domine Aonde vai Senhor? E o Senhor imediatamente Ele respondeu Vou para Roma Para ser crucificado Pela segunda vez Pedro voltou então Para Roma E aí permaneceu Até a sua crucifixão O nosso tempo Convida-nos Impere-nos A olhar para o Senhor E a emergir-nos Numa humilde E devota meditação Do mistério Do supremo poder Do mesmo Cristo Aquele que nasceu Da Virgem Maria O filho do carpinteiro Como se considerava O filho de Deus vivo Como confessou Pedro Veio para fazer De todos nós Um reino de sacerdotes O concílio Vaticano II Recordou-nos O mistério deste poder E o fato de que A missão de Cristo Sacerdote Profeta Mestre e Rei Continua na Igreja Todos Todo o povo de Deus Participa Desta Tríplice missão E talvez Que no passado Se pusesse Sobre a cabeça Do Papa A tiara O trirregno Aquela tríplice Coroa Para exprimir Mediante tal símbolo Que toda a ordem Hierárquica Da Igreja de Cristo Todo o seu Sagrado poder Que nela É exercido Não é mais do que Serviço Serviço Que tem uma única Finalidade Que todo o povo De Deus Participe Desta Tríplice missão De Cristo E que permaneça Sempre sobre A soberania Do Senhor A qual não tem As suas origens Nos poderes Deste mundo Mas sim No Pai Celeste E no mistério Da cruz E da ressurreição O poder absoluto E ao mesmo tempo Doce e suave Do Senhor Corresponde A quanto É o mais profundo Do homem As suas mais Elevadas Aspirações Da inteligência Da vontade E do coração Esse poder Não fala Com a linguagem Da força Mas Se exprime Na caridade E na verdade O novo Sucessor De Pedro Nassé De Roma Eleva Neste dia Uma prece Ardente Humilde E confiante Ó Cristo Fazei com que Eu possa Tornar-me E ser sempre Servidor Do teu Único Poder Servidor Do teu Suave Poder Servidor Do teu Poder Que não Conhece Seu Caso Fazer com que Eu possa Ser um Servo Mais ainda Servo De todos Os teus Servos Irmãos Irmãos Irmãs Não Tenhais Medo De acolher Cristo E de acertar O seu Poder Ajudai O Papa E todos Aqueles Que querem Servir Cristo E com O poder De Cristo Servir O homem E a Humanidade Inteira Não Tenhais Medo Abrir Antes Ou melhor Escancarai As portas A Cristo Ao seu Poder Salvador Abri os Confins Dos Estados Os Sistemas Econômicos Assim Como Sistemas Políticos Os Vastos Campos De Cultura De Civilização E De Progresso Não Tenhais Medo Cristo Sabe Bem O que Está Dentro Do Homem Somente Ele O Sabe Hoje Em Dia É Frequente O Homem Não Saber O Que Traz No Interior De Si Mesmo No Mais Íntimo Da Sua Alma E Do Seu Coração Frequentemente Não Encontra O Sentido De Sua Vida Sobre A Terra Deixa Se Invadir Pela Dúvida Que Se Transforma Em Desespero Permitir Pois Peço Vos E Volo Imploro Com Humildade E com Confiança Permitir A Cristo Falar Ao Homem Somente Ele Tem Palavras De Vida Sim De Vida Eterna Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Eu Escolhi Esse Trecho Do Papa João Paulo Segundo Para Trazer-lhe A Reflexão Neste Dia Ontem Nós Agradecemos A Deus Pela Sua Presença De Santidade Na Igreja Pelo Serviço Que Por 26 Anos Foi Prestado A Igreja De Cristo Como Sucessor De São Pedro Nós Somos Contemporâneos De Santos Nós Tivemos Em Nossa Cidade De Belém A Visita Dessa Personalidade Humana E E Eclesial João Paulo Segundo E Pedimos Com Confiança Que Ele Rogue A Deus Pela Nossa Igreja E Pedindo Por Nós Nós Nos Comprometemos A Aguardar De Forma Muito Especial Esta Palavra Quando No início Do Seu Pontificado Ele Pediu Que Ninguém Tenha Medo De Escancarar As Portas Do Próprio Coração Para Jesus Cristo Cristo Permaneça Conosco Daqui A Pouco Estamos De Volta Conversa Com Meu Povo Caríssimo Irmão Caríssima Irmã Vivemos Dias De Muita Alegria Em Nossa Igreja Todos Os Eventos Dentro Desta Quadra Nazarena Na Quinzena Do Sírio São Muito Significativos Para Todos Nós Tivemos A Experiência Magnífica Da Visita Dos Sinais Da Jornada Mundial Da Juventude Que Se Prepara Para Ser Realizada No Rio De Janeiro No Ano De 2013 De 23 A 28 De Julho Da Quinta Feira Passada Até O Sábado Estes Sinais Percorreram E Os Sinais São A Cruz Da Jornada E O Ícone De Nossa Senhora E Se Agora Mesmo Falamos De João Paulo Segundo Foi Iniciativa Dele Essa Cruz E Este Ícone Entregue A Juventude Do Mundo E Estes Sinais Já Percorreram Cinco Continentes E Durante Este Ano Percorrem Todas As Dioceses Do Brasil E O Último Final De Semana Foi A Nossa Vez De Quinta Feira Até O Sábado Diversos Ambientes Paróquias Escolas Presídios Hospitais Foram 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 Recebidos Foram Acolhidos Sinais A Cruz E A Figura De Nossa Senhora Que Trazem Consigo Sem Dúvida Alguma Um Chamado Especial A Uma Vida De Perfeição De Santidade A Fazer Dos Nossos Jovens Missionários Evangelizadores Testemunhas De Jesus Cristo Rapazes E Moças Que Querem Ajudar Para Que A Boa Nova De Jesus Chegue A Todos Os Recantos E Querem Contribuir Para Que Se Faça Discípulos Dele De Todos Os Povos No Domingo Aquela Alegre Romaria Das Crianças Os Que Fazem Estatísticas Dizem Que Chegamos A 350 Mil Pessoas Não Acontece Isso Em Outro Lugar Aliás Padre Carlos Sávio Da CNBB Quando Ele No Sábado Viu A Acolhida Que Belém Ofereceu Aos Sinais Da Jornada Mundial Da Juventude Ele Nos Disse Esta Acolhida É Única Foi A Mais Significativa Que Esses Sinais Encontraram No Brasil Inteiro Deus Seja Louvado A Romaria Das Crianças Que Que Sempre Uma Romaria Alegre Aquela Criançada Que Fica Feliz Que Olha Para Imagem Nossa Senhora De Nazaré Quantas Crianças Pequenininhas Espontaneamente Elevavam Sua Mão E Se Voltavam Para Imagem De Nossa Senhora É Que Desde Pequenos E Até Nos Tornarmos Anciãos Ou Anciãs Faz Parte Da Nossa Vida Da Nossa Cultura Do Nosso Jeito De Ser A Devoção A Nossa Senhora De Nazaré Deus Seja Louvado Por Todas Essas Coisas Que Nós Experimentamos Na Segunda Feira Ontem Tivemos A Grande Alegria De Louvar A Deus Pelos 62 Anos De Ordenação Sacerdotal De Dom Vicente Joaquim Zico Afirmei Em vários Lugares Que Dom Teodoro E eu Eu como Arcibispo Dom Teodoro Como Bispo Auxiliar Temos Um Verdadeiro Privilégio De conviver Com Dom Vicente Zico Aliás Viver Numa Comunidade De Bispos É Uma Graça Que Poucos Bispos Têm Em Sua Vida E Para Nós Isso É Possível Três Gerações Diferentes Dom Vicente Zico Que Foi Nomeado Primeiro Em 1981 Como Coadutor De Belém Trabalhando Junto Com O Grande Dom Alberto Galdêncio Ramos Depois Veio A Ser Arcibispo De Belém Depois De Dom Vicente Veio Dom Orani Hoje Arcibispo Do Rio de Janeiro Eu Tive Alegria De Sucedê-lo Chamado Pelo Santo Padre Como Arcibispo De Belém Na Primeira Conversa Que Tive Com Dom Zico Eu Lhe Afirmei Imediatamente Que Era Meu Desejo Meu Sonho Que Ele Permanecesse E Que Nós Pudéssemos Fazer Essa Comunidade De Bispos Mais Adiante A Nomeação Do Bispo Auxiliar E Deus Nos Dá A Graça De Vivermos Os Três Bispos Juntos Dom Teodoro Tem Um Ano De Bispo Eu Tenho 21 Anos Que Sou Bispo Dom Vicente Zico Tem 31 Anos Que Ele É Bispo Idades Diferentes Ele Com 85 Dom Teodoro Com 48 Eu Com 62 Anos Digo Isso Para Que Todos Entendam Como É Possível Gerações Diferentes Viverem Num Acordo Na Comunhão Profunda Trabalhando Juntos Pela Igreja E Pelo Crescimento Do Reino De Deus E Dom Vicente É Como Que É Aquele Que Dá Segurança A Essa Nossa Comunidade De Bispos A Sua Sabedoria Eu Gosto De Dizer Que Dom Vicente Zico É De Tal Forma Discreto Não Interfere Nas Decisões Do Arcibispo E do Bispo Auxiliar Mas Tão Discreto Que Nós Podemos Consultar Em Todos Os Assuntos Ele Está Por Dentro De Tudo Que É Vida Da Arquidiocese Sabe De Tudo Dá Os Seus Conselhos Sempre Quando É Provocado Com Alguma Pergunta De Nossa Parte E Por Isso A Sua Santidade Pessoal A Sua Descrição A Sabedoria A Sua Vida De Oração E Vejam Que Dom Vicente Não Perde Tempo Está Sempre Atualizado Em Suas Leituras Também Na Parte Tecnológica A Cada Momento Ele Está Ali Consultando Coisas Na Internet Aberto Para Novidade E Com Dom Precioso Da Alegria Até Agora Não Vi Dom Vicente De Mau Humor Sempre O Encontrei Acolhedor Capaz De Construir Relacionamento Com As Pessoas Amável Serviçal Pronto A ir As Paróquias Nós Que Precisamos Controlar Um Pouco Justamente Para Que Não Se Comprometa A Sua Saúde E Nós Rimos Muito Em Casa Porque Ele Tenta Controlar Nos Dizendo Que Os Dois Bispos Trabalham Muito É Aquilo Que São Paulo Diz Rivalizai Vos Em Atenções Recíprocas Nós Nós Temos Temos Em Belém Esta Grande Riqueza Da Comunhão Entre Os Bispos Daí Que Com Muita Liberdade Todas As Vezes Que Eu Me Manifesto Eu Dois Anos De Ordenação Sacerdotal O Que Ele Tem De Sacerdote Eu Tenho De Vida E Nós Nos Reconhecemos Muito Irmãos Eu Recomendo A Vocês Todos Uma Oração Intensa Por Dom Vicente Zico A Gratidão Em Qualquer Oportunidade Que Estiver A Sua Disposição Agradeça Comigo A Deus Manifestando Esta Gratidão A Dom Vicente Zico Pelo Serviço Precioso Pelo Testemunho Pela Presença Amiga Em Nossa Igreja Parabéns Dom Vicente Deus O Abençoe E Retribua Cada Vez Mais O Bem Que O Senhor Faz A Esta Nossa Igreja E Desça Sobre Todos A Benção De Deus Todo Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E Permaneça Para Sempre Amém Amém